Destruindo se oponha ou não, creio medo a mão em meio a escuridão Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, coisas que te faz Não sei Vai, levante e anda, vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Eu sei que vai, levante e anda, vai, levante e anda Eu sei que vai, levante e anda Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? 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 O que é isso?